E olha isso, equipamentos eletrônicos que seriam descartados em Presidente Prudente se transformam em ferramentas de aprendizado. Um centro universitário recolhe o lixo eletrônico e vários equipamentos são doados para uma fundação que atende adolescentes. Uma parceria que vem dando bons resultados. Enxergar por dentro do computador foi a descoberta de um novo mundo para esses adolescentes. Negócio desse quadradinho assim, você lembra do computador? Meu Deus! Quando abriu a primeira vez, qual foi o pensamento? Plantar. A máquina vista nessa perspectiva trouxe a oportunidade do aprendizado como os jovens nunca tinham imaginado e aguçou a curiosidade. Como uma coisa pequena tem uma importância enorme no computador, é surpreendente. A gente está montando a placa-mãe, voltando a montar, né? Colocando o processador, o cooler que vai em cima dela, para montar ela tudo de novo. Cada peça, cada componente, transformam o que eles já sabem em matéria-prima do desenvolvimento. O professor Ronaldo sabe bem como esse contato dos alunos com algo novo é fundamental para o aprendizado. Tudo se torna mais fácil. Alguns já conhecem bastante alguns componentes, outros nem tanto. Mas eles demonstram muita curiosidade e muita vontade de aprender. As máquinas que a gente viu lá na entidade saíram desse contêiner aqui, ó. São fruto de doações que se abrem para enriquecer o conhecimento. De todos os tipos, tamanhos, chegam até aqui como lixo eletrônico que fica armazenado até ganhar utilidade. E isso acontece rápido. Através do projeto nós conseguimos identificar alguns equipamentos que poderiam ser recuperados e doados, né? E uma fundação mostrou o interesse e a gente conseguiu separar alguns equipamentos para que eles pudessem utilizar. Além de reaproveitar os materiais, diversas peças também ilustram um museu que está sendo montado especialmente para relembrar como a evolução é constante e como mudam as coisas. O que era novo já ficou ultrapassado. Por isso, o curso de sistemas de informação colocou em prática o projeto Elixo. As doações, segundo o professor Rafael, têm papel fundamental para ampliar esse conteúdo. E enxergou essa possibilidade também de agregar valor para organizações, para outras pessoas que pudessem aprender e usar de bom grado. De volta à Fundação Gabriel de Campos, esses recursos contribuem para a formação social de pelo menos 170 pessoas. A gente está num momento que a gente percebe que o adolescente precisa principalmente de muitas oportunidades. Então, o papel da fundação é esse, né? Dar oportunidades de novos aprendizados. Então, essa oficina, mais esta oficina, digamos assim, é uma nova oportunidade para eles de um novo conhecimento. São conexões, placas, parafusos que fazem pensar lá na frente. Tem gente que ganha dinheiro formatando o computador, consertando o computador. Isso aqui, mesmo sendo uma aula bem básica, ajuda. Conhecimento que vai ser acrescentado no nosso currículo no futuro e pode ajudar.